Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, Suprema Majestade, eu venho em sua Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. No trecho 4 do volume 4 do Livro do Céu, escrito em 10 de setembro de 1900, Jesus nos questiona sobre como está o mundo através dos escritos de Luísa. Ele mostra a ela e a nós muitas infâmias e pecados que se cometem e os pecados cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Ele nos mostra o quanto o mundo é perverso e que não há outro modo de fazê-lo render-se, isto é, se voltar para Deus e parar de ofendê-lo e desprezá-lo, se não através de fazer a carne sofrer, quer dizer, permitir que haja fome, dor, perda de pessoas e bens materiais, pois ele vê que mesmo em meio aos castigos, o ser humano permanece obstinado no pecado, fazendo mal ao próximo, prejudicando-o, pois se os castigos não acontecerem à humanidade, se perverterá cada vez mais. E a finalidade de Deus permitindo essas coisas, esses castigos, é para fazer que o ser humano volte à ordem pela qual foi criado, na Divina Vontade, obedecendo e correspondendo ao amor de Deus por todas as criaturas. Amém. Fiat.